Foi tranquilo para a dona Zenilda escolher o caderno para o neto. É que a loja ainda não está com aquele movimento todo. E ela é super cautelosa com a pandemia. Quando chega o dia, isso aqui, ó, ferve, ferve. Então a gente tem que evitar, tem que antecipar, né? Se prevenir também, né? É uma questão de saúde, né? E tem adulto que prefere deixar que a filha compre o material. Minha mãe, ela não gosta muito, sabe, de escolher. Ela deixa eu escolher. E você gosta de escolher? Nossa, eu amo. E prepara o bolso, hein? Porque o preço está em média 20% mais caro este ano. É o que diz a Associação Brasileira dos Fabricantes de Material Escolar. O argumento é que boa parte da matéria-prima é importada e o dólar está nas alturas. Eu acho que como tudo, né? Está tudo alterado, né? Enfim, acho que a gente tem que lidar com essa realidade. A Luciana está atrás de uma mochila. Em matéria de economia, está tirando nota 10. Diferença de 100 reais, 50 reais, dependendo do lugar. Diferença de shopping, estou achando até que no shopping está mais barato. Do lado dos comerciantes, 2022 está sendo um retorno promissor às aulas. Nesta loja, o movimento já aumentou 60%. E para dar conta do recado, foram contratados mais oito funcionários. A expectativa é dobrar as vendas em relação ao começo do ano passado. A gente reforçou bem as compras como se fosse funcionar as coisas normais. É o que a gente espera. Estamos bem preparados. Se der o movimento que a gente espera, a gente está com o estoque bem reforçado. E para que a normalidade volte logo, tem um item essencial que não pode faltar na sua lista. Vacina sempre!